Fala aí galera, como é que vocês estão? Rapaz, meu primeiro rolê com a minha moto Com escapamento esportivo Olha que ronco maravilhoso Escuta galera Nossa, mas está fantástico isso aqui Brinca galera, isso aqui está de arrepiar Um escapamento Carbox Race Uma das poucas é que desenvolveu escape Para a Street Triple 765 RS No novo modelo E cara, deu uma diferença no torque dessa moto Não sei se vai afetar na velocidade final Provavelmente não Mas Nossa Isso aqui está bom demais Sem brincadeira Galera do céu, cara Geralmente quando eu troco de escape Original para o esportivo Eu sinto que costuma dar falta Dá uma diferencinha na moto Essa ficou nítido O ganho de potência Sensacional E ela está tão arisca, cara Que você dá uma acelerada Ela sobe o giro muito rápido A frente chega até a balançar Talvez Que você dá uma acelerada ela ficou muito aguçada. Essa seduzida com um quickshifter é muito louco, né? Fala a verdade. Vamos o lecote! É isso aí, rapaziada. Esse carro tá aprovado. Forte abraço, fique com Deus e tamo junto.